Música Bueno moçada, de novo aqui no CT Terra Negra, meu amigo Charles Borba e mostrando um pouquinho do serviço dele. Cavalos bem cuidados, como vocês podem ver, e é mais ou menos desse padrão Charles, que a tua lida é trabalhar cavalos desse porte e cuidar para alguma exposição? É, de pegar de potro, que nem a gente pegou aquela égua ali, até chegar a esse nível de bicho. Essa aqui tu está trabalhando já? Que idade mais ou menos é essa potranca? Essa potranca está com 10 meses. 10 meses essa potranca, e aí, como ele falou, um trabalho de acompanhamento, né, que vem até chegar num animal formado, esse aqui é um cavalo macho, um cavalo inteiro, mas uma éguinha dessas aí que pode vir a dar, com certeza, muitas alegrias para o seu proprietário. Então eu recomendo para vocês, quem quiser entrar em contato com a Terra Negra aí, liga para onde? Liga a 99614-7923. Diz aí de novo aí. 99614-7923. Quem quiser então, ter um treinamento específico para o seu cavalo, que quer participar de alguma exposição, que tem um fundamento que possa ter um crescimento no seu animal, ou simplesmente por lazer, que não tem onde ficar, aqui também é uma hotelaria de grande qualidade, para que o seu cavalo possa ficar bem cuidado. E falando do CT Terra Negra, gente, tem aqui um proprietário, né, meu amigo, Marcelo, e nós vamos colher o depoimento dele, se realmente presta ou não presta o trabalho desse endiado aqui. Marcelo, tu tem aqui uma potranca? Boa, Marcos, tranquilo? Tranquilaço. Então eu tenho uma potranca aqui no CT, né, o Charles é um cara que eu conheço há muito tempo, um amigão desde o tempo do colégio, eu conheço o Charles desde a sexta série do colégio, né. Mas a vida toca a gente para tudo que é lado, e eu acabei saindo aqui de Itapes, e tudo em função do cavalo crioulo, a gente voltou a se rever agora, e eu trouxe uma égua aqui para o Charles. Que dá para a tua égua? Eu tenho 10 meses uma potranca. Poxa. E a gente levou ela para a Camacuã na exposição agora, ficamos em segunda fila, graças ao trabalho do Charles Borbo e do Matheus também. Então tu recomenda? Mas lógico, aqui o CT é flor de especial. Sem dúvida, gente. CT Terra Negra. Vamos falar mais sobre isso aí ainda. Um abraço, Marcelo. Obrigado. Bueno, moçada, mais um amigo com nós aqui, Kidinho Garcia, que também tem cavalo aqui com o Charles, né, e é um cara que pode dizer para nós se está satisfeito ou não com o trabalho do CT Terra Negra. O que é que tu acha, Kidinho? Como é que tu está? Marco, é com uma grande satisfação ter um cavalo aqui com o nosso amigo, o Charles Borbo, né, o cara, o homem é dedicado ao bico do Matungo, entende, entende do beiço do Matungo, é uma satisfação imensa, te digo, ter junto com essa gurizada, o Marcelo, o Douglas, o Douglas, o Cocas, nosso amigo Cocas. Toma. Não, ô cara, o homem é um homem caprichoso. Eu vi uma foto do teu cavalo que me admirou muito, estava com o Matheus, estava trabalhando com ele na beira da praia esse tempo aí, e deixou ele de rédea, rédea solta, assim, cala. Então, eu posso dizer que tu está satisfeito. Mas, credo. Os homens são bons. Não, o homem é debochado. Kidinho Garcia, um grande abraço. No próximo programa, moçada, vamos botar o Matheusinho, acho que vai se enfurguilhar. Uma gineteada vai ter para nós daqui a pouquinho. No próximo programa, um baita abraço para vocês, fiquem com Deus. Me cheguei pedindo xanga na estância da sala.